fala campistas do youtube beleza com vocês aí por aqui tá show de bola começando mais um vídeo pra vocês e hoje a gente esse vídeo aqui de hoje vai ser um vlog né da gente mostrando como é que é o nosso dia passando o dia no trailer aqui a gente vai trabalhar normalmente fazer comida aqui e tudo mais então a gente queria mostrar compartilhar com vocês a experiência do nosso dia passando dentro de um trailer tá bom como vocês sabem a gente está com os trailers aqui do camping agora administrando então caso você queira ter essa experiência também pode mandar um contato para nós que aqui embaixo no link da descrição na descrição do vídeo tem um link para informações e contatos para poder alugar um trailer desse e passar uma temporada aqui curtindo essa sensação beleza é bom galera lembrando que se não está inscrito no canal já se inscreve clica no sininho de notificação e já deixa aquele like maroso para ajudar a galerinha aqui beleza então bora para o vídeo então estamos aqui galera na nossa vila de trailers né tem três três aqui ó esse menor aquele maiorzão lá de seis pessoas esse menor aqui é de quatro pessoas tá é um trailer de quatro metros e meio aqui é um trailer de sete metros e o que a gente tá que é esse primeiro aqui também é um trailer de sete dois metros é para seis pessoas também a gente fez um churrasquinho ontem lá no vídeo anterior né mostrou o início nosso aqui a gente chegou ontem aqui no trailer para poder acampar a gente deve ficar uns dois dias aqui para curtir mostrar para vocês como é que funciona também tá bom então o nosso dia já começa assim né galera galera aí ó como é que começa e não para tem que trabalhar não tem jeito então tá aqui eu tô trabalhando de cá agora acho que trabalhando de cá da 8 no rei amor aí eu trabalhando ali a gente já fez um cafezinho do meu cabelo gravando para vocês que a gente acordou já mei na correria e e já fomos direto choque né então vamos trabalhar um pouquinho a medida que a gente vai fazer alguma coisa aqui preparando as coisas a gente vai mostrando para vocês para vocês ambientarem como é que funciona o telha daqui eu já mostrei completo no outro vídeo né mas só repetindo para vocês ele tem um quarto de casal aqui e ele tem banheiro banheiro completo né ó com sanitário box e tudo mais e tem cozinha né eu vou mostrar para vocês a gente utilizando a gente utilizando cozinha aqui tem uma beliche de cá para ficar duas pessoas duas camadas solteiro de cá tem espaço para trabalho e que pode virar uma cama também para mais duas pessoas cama de casal também espaçoso bom vamos vamos seguir aqui a gente vai trabalhar mais um pouquinho e vou mostrando as coisas que a gente foi fazer durante o dia para vocês acompanhar esse vlog aí tá bom sozinho tenho aqui agora a ju teve que ir na cidade fazer umas comprinhas lá foi todo mundo que eu aqui continuo trabalhando que você sabe que a gente não não para com o sistema e fiz um almoço conhece o que é o mocinho do russo né que fala restou dante não é francês né restou dante fiz um ranguinho e tal e agora vamos arrumar essas louças aqui é mas o bom de de estar no trailer que tem todo o aparato aqui dentro então a gente consegue fazer tudo que é necessário aqui mesmo sem precisar sair e fazer outras coisas né para a jantinha agora galera acabou acabando mostrando muita coisa durante o dia para vocês né porque acabou sendo corrido aqui também mostrou um pouco no instagram fiz um vídeo no instagram lá quem acompanhou a gente acompanha o tempo real é quem quiser também seguir o instagram para ver sempre as coisas em tempo real segue lá vá para o campo passando aqui beleza bom preparar uma jantinha agora de um trato aqui já na coisa errada e vamos organizar a cozinha agora para fazer um caldo deu uma leve esfriadinha que tá até gostoso mas deu uma leve esfriadinha lá fora hoje então vamos fazer um caldinho aqui para dar uma esquentada né então no movimento já trabalhando até agora bicho tá pegando aqui manozinha só brincando na boa mano dá um oi para a turma aí Zé ai beleza turma vamos preparar um caldinho aqui então para gente fazer uma jantinha e utilizar aqui né a parte interna do do trailer também fogão e tudo mais para poder recomendar para vocês a pia lavamos louça fizemos tudo aqui ó de boa tranquilão usa bem assim como se estivesse em casa mesmo agora vamos cozinhar aqui no fogão para testar também bom dia galera hoje levantei cedo aqui eu tenho feito algumas caminhadinhas todo dia de manhã eu fiz um é um desafio para mim mesmo aqui de fazer uma caminhada durante 30 dias aqui dentro é eu tô postando todos os dias no instagram né minhas caminhadinhas lá para acompanhar o é se eu vou conseguir fazer de fato esses 30 dias sem falhar nenhum é então vou aproveitar que eu vou fazer essa caminhada na trilha hoje e vou mostrar algumas coisas para vocês aqui dentro mostrar o trajeto dessa trilha nossa e tudo para vocês conhecerem beleza galerinha então simbora e aí e aí e aí e aí e aí já fiz aquela caminhada padrão que a galera está acompanhando no instagram aí né fiz um pequeno desafio de 30 dias aí para ver se eu vou caminhar todos os 30 dias então a galera vai acompanhar no instagram para saber se eu vou dar conta e aí tô tentando foi três dias a presta foi uma semana agora é hora de desfrutar né galera ó tamo preparando um cafézinho da manhã aqui no trailer e essa parte aqui ó que coisa que eu puxar aqui ó tomou um cafézão abri tudo a janela aqui de novo galera peça no sol que tá aqui amanhecer o dia desse jeito aí ó e espero que ó dá um tombo na cama e espero que mantenha assim até o final de semana que tem bastante gente reservado aqui para o final de semana e para ficar agradável para todo mundo né então vai ser nota 10 se deus quiser e aí mano vai tomar café agora eu já tomei danone ah já tomei danone você vai comer mais nada eu vou comer uns suquilhos ah você vai comer uns suquilhos opa que isso tá com tosse aí é você vai comer o que? suquilhos com leite? hum que delícia hein olha o tigrão aí ó é o tono tigrão bom galerinha foi isso aí então ó encerrando aqui a gente vai ter que deixar os tailors aqui agora né porque tem gente para chegar e vai entrar aí então é o vídeo acabei mostrando algumas coisinhas para vocês né como foi o nosso um pouquinho do nosso dia foi muito corrido galera estamos trabalhando bastante aqui então o tempo fica meio curto mas o pouquinho que deu a gente gravou para vocês terem uma noção aí de como é vivenciar né estar aqui no trailer beleza hein galerinha valeu a gente volta no próximo vídeo até lá fui